Eu sou raqueiro, raído Eu sou raqueiro, sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou raqueiro, raído Eu sou raqueiro, sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Ô meu patrão, seu cavalo já tá de pego Rasgado de tanto, correr no mar Tô sempre apaixonado, mas eu levo essa morena Na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena Na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu, porque o bolso se soltou E quando abriu a porteira no mar, ele entrou Mas eu levo essa galega Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Olha eu pedi pro fazendeiro Pra casa com a filha dele Ele disse minha filha só casa com engenheiro Mas não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu disse tô indo já Sou raqueiro, sou matuto Mas não podia estudar Porque o senhor não deixou E a sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou E a sua filha eu vou levar Puxa raqueiro Isso é rede ouro É capital forró É caruaru raqueiro Tem que ter rede ouro, biquinho Oi, Fabiano, alô Bora, mandinha Alô, Jani O seu alô, Jani A rede ouro é diferente, biquinho Eu sou raqueiro, vaidoso Eu sou raqueiro, sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou raqueiro, vaidoso Eu sou raqueiro, sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Com meu padrão O seu cavalo já tá de peito rasgado E tanto correr no mar Tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo O cavalo só correu Porque o pão se soltou E quando abriu a porteira no mar Ele entrou Eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Olha eu pedi pro fazendeiro Pra casa com a filha dele Ele disse Minha filha só casa com engenho Mas não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Olha eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Eita caruaru é diferente Isso é reguero Vaqueiro Só na pisadinha vai Que foi meu primeiro amor Por favor 奇怪 Boa Logo Boa primeira Perata First Moito Sam New Now nos